Bom dia, bom dia, bom dia, dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e um, nove horas da manhã, horário oficial de Brasília está no ar ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live do nosso querido ponto de virada, mais uma live que vai transformar quem você é e consequentemente transformar a história da sua vida, não perca a oportunidade que todos nós recebemos no dia de hoje para dar mais um passo, mais um passo nesta caminhada de transformação da história de nossas vidas, não perca mais uma oportunidade de hoje, você se encher de amor, se encher de felicidade, se entupir de alegrias e de prazeres para que você possa ganhar força e energia suficiente para transformar quem você é e consequentemente transformar a história de sua vida, você não é quem você já foi um dia, esquece o seu passado, o dia de hoje é um renascimento, o dia de hoje é mais uma oportunidade que nós temos de transformar a história de nossas vidas, tudo é aprendizado e crescimento, tudo é aprendizado e crescimento é mais uma oportunidade que nós temos de nos elevar em aprendizado e crescimento, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, o que é espiritualidade para você, esquece suas crenças, esquece aí as suas crenças que te limitam sobre a amplitude desse tema e vamos entender o que hoje é a espiritualidade para todos nós, com o avanço da ciência, com as provas que nos oferecem hoje, através de inúmeros experimentos científicos que comprovam a correlação entre espiritualidade e energia, hoje nós vamos descobrir o que é espiritualidade e depois eu vou tentar te passar ainda hoje, o que a espiritualidade tem a ver com a sua vida financeira, o que a espiritualidade tem a ver com a sua saúde, o que a espiritualidade tem a ver com a sua vida profissional, a espiritualidade tem correlação com tudo isso e como nós podemos usar a espiritualidade para reprogramar as nossas mentes, as nossas emoções e o nosso corpo, a espiritualidade é a espiritualidade é a essência da nossa existência, segundo a ciência e segundo já nos falaram aí os grandes seres humanos iluminados que já pisaram nesta terra, independente de suas crença, independente de suas crenças, independente de qualquer coisa, é muito importante você ter a noção dentro de você do que é realmente espiritualidade, a sua energia de vida, a sua energia vital e qual a relação que isso tem com a sua vida prática, com o seu dia a dia, a medida que você for tomando consciência de como esta energia vital influencia na sua vida prática, tudo pode se transformar na sua história, não perca a oportunidade de entender como você pode se preencher, se entupir desta força de energia que lhe gera a vida e fazer com que a sua vida e fazer como entender como a sua vida se transforme completamente, então muito bom dia a todos, que todos nós possamos ter um 22 de julho de 2021 absolutamente um absolutamente único na história de nossa existência, único na história de nossas vidas, hoje é o dia em que você vai botar o pé no rio da transformação da história da sua vida, hoje é o dia em que você vai se encher de mais conhecimento de mais conhecimento de mais entendimentos que vão ampliar a sua visão do mundo, das pessoas e consequentemente da sua própria existência, estamos falando aqui da cidade de Carrancas, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, Brasil, ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, então vamos entender direitinho o que que a espiritualidade tem a ver com a sua existência com a sua existência e como você pode usá-la em seu benefício para realmente aumentar a sua qualidade de vida, como você pode melhorar e ampliar os resultados em todas as áreas da sua vida, sabendo como através desta força de energia vital, que é nada mais nada menos do que a nossa essência espiritual, dá uma olhada nisso que você vai gostar, esquece as suas crenças, esquece aquilo, tudo que você aprendeu para você poder deixar a mente aberta e absorver novos conhecimentos, depois você vê o que te interessa e guarda, depois você vê o que não te interessa e joga fora e vamos em frente que atrás vem gente, bom dia a todos e muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês me darem a coisa mais importante da história de suas vidas, que é o seu tempo, a coisa mais preciosa da história de suas vidas, que é o seu tempo, muito obrigado por todos estarem aqui agora, Max Tzuca, bom dia, Rifeal, bom dia, Rifeal 11, Renatinha Versolato, minha querida Renata, bom dia, Marcelo Oliveira Mix, bom dia, Olga Esteves, bom dia, Sandra Chagas, 20, bom dia, Ban Fátima, bom dia, Fabeleza, bom dia, Bruno Lamberg, bom dia, Ana Paula Nascimento, Giramundo, Encanto Salvador, bom dia, muito obrigado pela sua presença, que eu possa ser útil a todos vocês, no dia de hoje, Eduardo Saquete, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, Eduardo Saquete, meu irmão, muito obrigado, bom dia, Pedro, bom dia, Sandrinha, Carmen Lúcia Burger, bom dia, Marcelo Oliveira, bom dia, Bruno Lamberg, bom dia, Elzinha da Silva, bom dia, bom dia, meu diretor, saudades, eu que estou com saudades de você, Renata, e essa voz maravilhosa, quem quiser ouvir uma cantora de absoluta excelência que nós temos aqui no nosso país, uma grande atriz, Renata Versolato, entra no perfil dela aí que vocês vão escutar uma das vozes mais lindas que existem aqui no nosso país, uma coisa absolutamente maravilhosa e emocionante. Dá um tapa lá no perfil da Renatinha Versolato e vocês vão escutar que voz que papai do céu abençoou esta menina. Marcelo, antes de entrar numa batalha é preciso acreditar naquilo pelo qual se está lutando, o nosso propósito, o nosso porquê não existe vitória, né Marcelo, se nós não tivermos o entendimento do porquê nós estamos lutando. lutando, né? O propósito, o porquê, quando nós estamos, quando nós sentimos um vazio dentro de nós ou numa relação pessoal ou num trabalho ou na nossa existência, é justamente porque nós estamos sem entender ou sem querer buscar, intencionar, achar o porquê de nós estarmos fazendo o que nós estamos fazendo. quando nós temos um propósito, quando nós temos um propósito, um porquê e esse porquê ele é forte, ele é consistente, ele tem uma verdade que mexe com as nossas melhores emoções, pode ter certeza, as batalhas de sua vida realmente terão altas chances, percentuais altíssimos de chance de serem vencidas. muito obrigado pelo toque aí Marcelão, muito obrigado pela luz aí que você já dá pra gente nesse dia, o nosso propósito, o nosso porquê, ele tem que existir dentro de cada um de nós, senão não há chance de felicidade nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, não há porquê, não há chance de sermos completos e felizes. parabéns Marcelo, Ana Paula, Nascimento 414, hoje é meu aniversário, parabéns Aninha, muito parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muitas alegrias, que você exploda de amor no dia de hoje, que esse 22 de julho do ano de 2021 seja um dia absolutamente maravilhoso pra você, um dia inesquecível, que você fazendo aniversário hoje tenha um dia absolutamente abençoado e que você não se esqueça jamais das alegrias e das felicidades que vão preencher o seu dia de hoje, parabéns Aninha, meus parabéns, Solange da Silva, Fernandes, bom dia, Laís Gavazzi, bom dia, Lúcia Craciolovisk, bom dia, Márcia Rabacchini, bom dia, Nilma Kiarte, bom dia, Rosângela, bom dia gente, vamos transbordar bons sentimentos, muito obrigado, é o desejo da Rosângela para todos nós, Artur Coelho, 5095, bom dia, Nádia Laureano, bom dia, bom dia, Marcinha Rabacchini, bom dia, Lini Salomão, bom dia, Irene Pereira, bom dia, Robert Williams, bom dia, Margarete Souza, minha irmã, Margarete, ontem começou a sua jornada no YouTube, 19 horas e 7 minutos, agora até o dia 25, quem perdeu ontem, não deixa de assistir hoje, quem não pôde assistir ontem, não deixa de dar uma olhada hoje lá, na jornada passão, a jornada da Margarete de transformação vai até somente o dia 25 de julho, não deixe de aproveitar essa oportunidade para você aumentar o seu nível de conhecimento, sabedoria, que vão lhe ajudar a poder atingir um grau mais elevado de qualidade de vida, de felicidade, de amor, né? Quando nós partimos para a busca do nosso autoconhecimento, pode ter certeza, é a chance que nós temos para que a gente possa explodir de amor nesta terra, não deixe de dar uma olhada lá, os sonhos são meus, os sonhos são seus, e os sonhos são nossos, muito obrigado pela sua presença, Pata Boscaiano, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, 2021, Leonor Cordeiro, bom dia, Luciano Xavier, o melhor diretor de fotografia do planeta Terra, bom dia, muito obrigado, Cleber Zonks, bom dia, Tuani Araújo, Deusa Lopes, Nasha Bittencourt, não tem sino, mas tem galo cantando, é isso aí, Carmen, tem galo e tem maritaca, as maritacas aqui não param de discutir e pode ter certeza, não chegarão a conclusão nenhuma, muito bom dia, Luiz Fernando Araújo, Erickson Vinícius, Claudinha, Ana Carolina, Ataíde, bom dia, Silvia Ketz, pegando a ponte Rio-Niterói de olho no ponto de virada, olha para a estrada, Silvinha, abre os ouvidos e o coração, que você vai entender tudo que vai ser passado hoje aqui, e cuidado porque nós vamos hoje fazer você explodir de amor, hoje é a live da explosão absoluta do amor dentro de cada um de nós, vamos entender que rancho é esse de espiritualidade, salve Carrancas, salve Eduardo, salve Pedro, muito obrigado Dudu, Renatinha, bom dia, Vitor Rocha, bom dia, o menino gênio, o autor do Mágico de Ó, bom dia, Vitão, sinta-se abraçado, beijado e descabelado, meu querido Vitor, Treice Aranha, bom dia, Alex Companheiro, bom dia, Ju Sobral, bom dia, bom dia, Ana Carolina, Renataíde, Nádia Laureano, Aleis Rodilhano, Renatinha Brasil, muito obrigado pela sua presença, Renata Brás, um, Renatinha Brás, um, muito obrigado, bom dia, Renatinha, seja muito bem-vinda, Viviane Duarte, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda, Hugo Esteves, muito obrigado, Luiz Helena, minha irmã, muito obrigado, cabeça, meu irmão, bom dia, Edvan, Edi, bom dia, grata por nos alegrar pela manhã, vou fazer vocês explodirem de amor hoje num grau, vou fazer vocês transbordarem de amor hoje num grau, que vai ser impossível o foguete do amor de vocês, não dispararem e dar um peteleco lá na lua, pode ter certeza, minha carta de tarô do dia veio, o sol, bora brilhar, lindezas, maravilha, Aleis, muito obrigado aí pelas indicações e confirmações de que hoje é o dia internacional do amor, bom dia, time, Pedro, ponto de virada, valeu, cabeça, José Filho, bom dia, Fábio, vinte e cinco, zero, meia, sete, três, bom dia, bom dia a todos que estão chegando aqui, muito obrigado, Gigi Davi, bom dia, Paula Criciúma, bom dia, com alegria, Verena Lara, bom dia, Mini Universos Verdes, que nome maravilhoso, que nome lindo, muito obrigado, Mini Universos Verdes, pela sua presença, Paula Criciúma, bom dia, com alegria, muito obrigado pela sua presença, Ruth Meire, bom dia, bom dia, Feliz Camila, bom dia, André Anjos, quarenta e cinco, bom dia, Pedrinho, bom dia, Imelo, muito bom dia, meu amor, muito obrigado pela sua presença, Ana Paula Nascimento, hoje é aniversário da Ana Paula Nascimento, Pate Zetroc, Pate Zetroc, bom dia e muito obrigado pela sua presença, Dolce Vita Fotografia, bom dia, bom dia a todos, vão se chegando aí, vamos se ajeitando nas poltronas, obrigado por me indicar, José Filho, José Filho espalhando aí a live do amor para mais pessoas, compartilhando aí das nossas, dos nossos trabalhos aqui, para que todos possam ter acesso a um conhecimento que vai despertar dentro de vocês uma alegria, uma força de energia vital, uma alegria de vida, que todos nós devemos ter, então bota aí nos comentários agora para mim, que eu gostaria muito de saber, hoje a live, conta com a participação direta de todos vocês, o que seria espiritualidade para você, o que diz, qual é o seu entendimento sobre espiritualidade, né? Muitos de nós temos conceitos que nós criamos a respeito de espiritualidade, heranças de verdades, ensinamentos que vieram nos conduzindo aos nossos entendimentos sobre o que é espiritualidade, e hoje eu vou tentar quebrar um pouco esta brincadeira e fazer com que vocês ou todos nós tenhamos mais clareza de que, de como a espiritualidade, ela pode ser, ela é, na verdade, o grande fator de transformação da história das nossas vidas, da onde vem a energia necessária, a potência de energia necessária para nos transformar em vida, e como ela pode causar verdadeiras revoluções nos resultados que nós temos na nossa vida prática, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, como a força potencial de vida que a nossa espiritualidade pode mudar e alterar completamente a sua visão do mundo, das pessoas e principalmente sobre nós mesmos. vamos dar uma olhada nisso aí, me diz primeiro o que vocês entendem como espiritualidade, só para eu poder também absorver do conhecimento de vocês, eu tenho certeza que muito vai me ajudar, vamos nós, deixa eu ver aqui, Pedro aqui, bom dia, o Pedro, o padre dizia que tinha que rezar para afastar coisas ruins, ok, Toane, vale a brincadeira, Elzinha da Silva, estado de espírito, conhecimento, maravilha, nós vamos aqui alimentando tudo que vocês estão dizendo, o que é espiritualidade para vocês, fé e esperança, muito obrigado, Sandra Chagas, muito obrigado, Marcinha Tricologia, bom dia, Fê Rodrigues, bom dia, Maiora 1359, bom dia, o que é espiritualidade para vocês, o que é espiritualidade para vocês, é muito importante nós termos conhecimento e entendimento sobre o que é isso, uma vez que nós somos essencialmente seres espirituais, nós somos essencialmente uma potência de amor, de energia e de luz que faz com que nós tenhamos a nossa consciência e possamos aí cumprir os passos do caminho de nossa existência, se eu não sei ou não tenho uma vaga ideia sobre o que é espiritualidade, o que acontece? Eu fico com um entendimento limitado sobre a minha existência, sobre as minhas potencialidades e sobre a minha vida, eu simplesmente trafego de forma limitada, enxergando as coisas de forma limitada, qual é o melhor exemplo que eu sempre encontro para fazer com que nós possamos ampliar nossa visão das coisas? Todo mundo está vendo o sol aqui atrás de mim, todos nós estamos vendo o sol aqui atrás de mim, o que nós vemos geralmente é o sol se mexendo, o sol que nasceu lá atrás daquela montanha e está cruzando aqui o céu e vai descer, na minha frente lá no final da outra montanha, a visão nos impõe o entendimento de que quem está se deslocando é o sol, o entendimento e a sabedoria olhar por cima nos indica que na verdade nós estamos nos movimentando, o planeta terra está se movimentando, então quando nós acreditamos fielmente que a vida e a nossa existência é somente aquilo que a nossa visão lógica pode nos oferecer, nós estamos tão equivocados quanto os seres humanos que anteriormente achavam que era o sol que estava se movimentando em torno do planeta terra, não enxergar além, não conseguir ver a mais faz com que simplesmente nós tenhamos uma visão limitada de nossa vida e de nossa existência, fazendo com que a nossa vida se torne uma vida limitada, se nós enxergamos limitado, nós vivemos limitados, é importante nós ampliarmos a nossa visão, é importante nós termos maior profundidade, alargar os nossos conhecimentos e a nossa sabedoria para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades de expansão e crescimento de quem nós somos e da nossa vida, se não vamos viver de forma limitada, sempre reclamando que governo, Deus, as pessoas não nos ajudam, que meu problema é porque aquela pessoa não me dá o que eu quero que ela me dê ou que a outra pessoa não entende aquilo que eu entendo ou que o governo está acabando com a minha vida ou que isso ou que Deus não me ajuda quando eu peço ajuda, quando nós vivenciamos a vida de uma forma limitada, nos vitimizamos e geralmente botamos a culpa de nossas questões sempre em terceiros, nos vitimizar e por a culpa de nossa existência, de nossos problemas em terceiros, representa uma visão limitada, quando nós estamos vivenciando de forma limitada, é como se fôssemos aqueles cavalinhos de charrete, com aquele negocinho assim do lado, para ele não olhar para o lado, quando você abre a visão e entende o tamanho do potencial que existe dentro de cada ser humano, a partir daí nós estamos nos encaminhando para a expansão de nossa vida, de nossa existência, de quem somos nós, isso tudo tem a ver com espiritualidade, não, não é papo místico, não, não é papo de ai meu Deus e essa coisa toda, não é nada disso, é uma mistura do que a ciência hoje nos comprova como uma certeza e de como nós nos aproveitando desse conhecimento científico, unimos o discurso que já nos foi passado por muitos mestres iluminados que pisaram nesta terra e que podem e que tentaram através de um conhecimento superior nos ajudar na condução de nossas vidas, hoje a ciência comprova o que foi dito lá atrás, hoje eu vou casar para vocês o que foi dito por vários mestres iluminados e o que a ciência nos comprova te dando, te fornecendo material necessário para você a partir do final dessa live já começar a entrar numa visão de mundo, de existência que vai te capacitar a transformar a história da sua vida, segue comigo aqui, as pessoas confundem espiritualidade com religião, parabéns Paula Criciúma, vou começar com o seu comentário aqui, peraí que eu já vou pegar, acho que é um estado de consciência superior do indivíduo e do coletivo, parabéns Eduardo, é uma bela visão sobre o que é espiritualidade, uma linda visão sobre o que é espiritualidade, um estado de consciência superior do indivíduo e do coletivo, o Eduardo já chegou muito perto do que hoje a ciência nos ensina, né, sobre o que que é isso, espiritualidade é uma força que rege nossa existência, em busca do bem-estar, em todos os segmentos da vida, em busca do bem-estar, perfeito Júnior, você também tá aí colado no melhor do conhecimento a respeito da espiritualidade, muito alinhado, é o campo do acarinhamento da alma, parabéns Bruno Lamberg, fazendo poesia com o seu entendimento a respeito de espiritualidade, espiritualidade acho que é como você exerce a sua fé, no que você acredita, parabéns Fabeleza, parabéns, é por aí, o todo está muito além desta vida material, parabéns Claudinha, parabéns, deixa eu chegar demais aqui, de nós, acho que é uma força que vem de dentro de nós, parabéns Gigi Davi, é por aí mesmo, é por aí mesmo, conexão com eu superior, parabéns Drico Alves, parabéns, viver acreditando que esse plano não é o todo, parabéns, espiritualidade para mim é consciência do momento presente, da conexão com o todo, parabéns Margarete Souza, muito bom gente, me sinto em contato com a espiritualidade quando estou conectada com a natureza, entendendo e respeitando seus ciclos, que são como os nossos, as fases lunares, as plantas e marés, Deus está em tudo e dentro de todos, parabéns Alês Rodilhano, muito bom você acenou para... espiritualidade é onde o meu estado de espírito me leva, por exemplo, meu espírito me trouxe até aqui esta manhã, parabéns Euzinha, nota 10, as pessoas confundem espiritualidade com religião, eu vou pegar a deixa da Paula Criciúma aqui, vamos em frente, na verdade, todas as religiões, todas as religiões foram criadas por seres, no caso as religiões, vamos dizer assim, as mais antigas, foram criadas por seres que atingiram um grau de iluminação, de consciência muito alto sobre aquilo que nós não estávamos conseguindo enxergar, certo? Então as religiões nada mais são do que caminhos diferentes que buscam nos levar para o mesmo lugar, ou seja, um lugar de elevação da alma, um lugar de elevação do espírito, um lugar onde o ser humano tenta se encontrar com sua verdadeira essência, não interessa o nome que cada um dá a Deus, ao universo, como você chamar essa entidade superior, vamos dizer assim, porém, todas as religiões buscam nos levar a um caminho de evolução espiritual, certo? Quando nós estamos em dissonância com as opiniões de outras pessoas, e quando nós estamos em em dissonância com as nossas próprias questões, nós estamos em estado de separação, o estado de separação é justamente o oposto da intenção de espiritualidade, então por que eu chego a essa conclusão? O que que a ciência hoje nos diz a respeito de espiritualidade, tá? Sugiro yoga pela manhã e à noite com uma música com que você viaja, maravilha, espiritualidade é uma paz de espírito, parabéns Edivan, Edi, parabéns, é uma paz de espírito, a espiritualidade pode muito bem vir daí. O que que acontece? Existe um mar de energia atômica, da qual todos nós estamos inseridos, todos nós concordamos que o oxigênio, ele está no ar, que o oxigênio é uma substância oriunda da energia atômica, todos nós cientificamente sabemos isso, não há necessidade hoje de nós termos fé, acreditar que o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, é uma substância advinda de uma energia potencial atômica, correto? Todos nós temos um entendimento hoje de que todas as matérias são oriundas de energias atômicas, todos nós hoje sabemos disso, que uma árvore nada mais é do que uma 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 matéria feita e composta por energia atômica, todos nós seres humanos somos compostos de energia atômica, o átomo na verdade é ainda faltando a sua própria decomposição foi entendido como a unidade mínima da matéria, aquela unidade mínima que forma a todos nós e a tudo que nos é visível, o sol, as estrelas, o planeta a terra, a água, o ar, tudo e todos nós somos oriundos desta potência de energia atômica, ou seja, estamos inseridos num grande mar de energia, qual foi a última descoberta da ciência que nos ajuda nessa conversa a respeito de espiritualidade? Eles entendem hoje, descobriram que existe uma força de energia energia atômica potencial que está acima de nós num grau mais alto e mais elevado que é um uma uma um giro de energia tamanho que unifica tudo que está em volta de nós que unifica tudo que existe é como se ao alto um pouco mais ao alto existisse uma vibração de energia tamanha que lá em cima não há a separação aqui embaixo nós temos a noção de separação ou seja nós estamos separados uns dos outros estamos separados o telefone é é uma unidade a árvore é uma unidade o Pedro é uma unidade acima de nós não existe a separação a elevação do seu estado de espírito e da sua consciência te levam a esse estado que fica que se aproxima da esta força de energia vibracional que hoje está acima de nós é como se a ciência tivesse descobrido Deus porque eles descobriram que existe esta força de energia vibracional tão forte tão forte e esta força de energia é uma força de energia consciente é uma força de energia pensante olha que loucura isso então significa que todo o átomo toda a unidade mínima de energia ela tem consciência consciência cada célula que existe dentro do seu corpo tem uma consciência tudo a nossa volta tem uma consciência a consciência do universo impõe a ordem e a e a a ordem e a harmonia tudo no universo funciona em ordem em tudo em harmonia se vocês forem ver os planetas estão nos seus devidos lugares as estrelas o sol nascendo regularmente no mesmo horário em decorrência do lugar que você esteja e se pondo na mesma hora dependendo da estação do ano do dia e etc e tal a chuva e o sol tudo funciona em plena e absoluta ordem em plena e absoluta a normalidade tudo é regido por esta força de energia maior que é uma outra consciência vamos dizer assim uma potência de consciência que hoje a ciência entende como sendo uma um fato não como sendo uma suposição uma especulação religiosa ou de caráter místico não tem nada a ver com isso existe uma vibração maior mais elevada acima de nós em energia vibracional que unifica tudo que há quando nós estamos gerando uma potência de amor dentro de cada um de nós fazemos com que as nossas vibrações de energia também também se elevem também se elevem também se elevem fazendo com que nós nos sintamos unificados a tudo o que existe quando nós estamos em vibração absoluta de amor nós estamos nos unificando a esta vibração superior esta vibração de consciência e de energia que está acima de cada um de nós espiritualidade na verdade é uma ultra e potente vibração de amor espiritualidade é uma ultra e potente vibração de amor a espiritualidade ou a força de energia vital que nos dá a vida nada mais é do que uma ultra e potente energia vibracional de amor eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que tiveram experiências nós somos espirituais espirituais nós somos a espiritualidade em forma de existência humana todos nós somos seres espirituais então tudo o que acontece em nossas vidas é uma experiência espiritual cada encontro que você tem na sua vida com uma pessoa cada coisa que te acontece na sua vida tudo o que acontecer na sua vida é uma experiência espiritual uma uma vez que você é um ser espiritual dotado ou vestido com corpo material todos nós somos seres espirituais a espiritualidade nada mais é do que a nossa própria existência a nossa própria essência nós somos amor em forma de energia nós somos energia de amor consciente seres espirituais seres espirituais todos nós somos todos nós somos poucos conseguem enxergar ou se reconhecer nesse lugar mas todos nós somos podem ter certeza tudo o que acontece na sua vida existe uma razão de ser tudo o que acontece em nossas vidas é um evento espiritual uma vez que nós somos uma vez que nós somos energia espiritual que está em pleno movimento de crescimento e aprendizado para que a gente eleve dentro de cada um de nós uma potência de vibração de amor que faz com que nós é é consigamos de alguma forma elevar as nossas vibrações internas fazendo com que a gente alcance uma uma unidade com toda a energia com toda a energia que está em nossa volta dentro de nós no universo inteiro nós somos parte de um todo nós somos parte de tudo em energia de amor absoluto em energia de amor incondicional quando nós atingimos um grau alto de amor por nós nós estamos elevando a nossa espiritualidade você pode acreditar ou ser devoto da religião x y z você pode não acreditar em nada mas se você estiver explodindo de amor dentro de você você está elevando o seu nível de espiritualidade 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 é amor veja um exemplo do planeta terra não é o sol que nasce e ilumina o nosso planeta é o planeta que se põe a reta do sol é o planeta que busca a luz solar somos nós somos nós que buscamos a nossa iluminação interna e externa somos nós como planeta que nos posicionamos para poder sermos atingidos por uma por uma luz maior que seria a luz do sol somos nós através do amor que nós temos por cada um de nós que vamos nos posicionar para receber uma iluminação para receber uma iluminação maior através do amor através da gentileza através da compaixão através da generosidade através do perdão através do livramento de nossas culpas através do livramento de nossas pequenas e terrenas preocupações através do aumento através do aumento da carga de energia de amor que cada um de nós deve ter por si próprio pela sua vida pelas pessoas é que vamos nos posicionando para receber a potência de uma luz divina superior que faz com que nossas vidas entrem nos devidos lugares ou a gente alcance um estágio de vida muito elevado em felicidade em saúde em amor em prosperidade como eu faço para ter uma saúde melhor como eu faço para ter uma saúde de que me permita vivenciar uma vida melhor eu simplesmente amo com mais intensidade o meu corpo quando eu tenho mais amor pelo meu corpo pelas minhas células pelos meus órgãos pelo meu coração pelo meu pulmão quando eu me encho de amor pela minha composição física eu simplesmente estou através da espiritualidade que a força de amor gerando mais saúde para minha vida quando eu acordo e agradeço pelo meu dia e me encho de amor pela oportunidade de vivenciar mais um dia na minha vida eu estou aumentando o meu potencial de felicidade pela minha existência quando eu tenho amor pela minha vida quando eu tenho amor pela minha vida quando eu tenho amor pelo meu trabalho quando eu amo de verdade aquilo que eu estou fazendo quando eu tenho amor pelo meu trabalho quando eu tenho amor pela minha existência trabalho prosperidade tudo isso tudo isso aumenta tudo isso gera dentro de mim uma unificação e uns e os benefícios naturais de nós trabalharmos com muito amor de nós termos amor pelo nosso trabalho pelas pessoas a quem nós estamos servindo quando nós temos amor por nós nos sentimos gratos pelos recebimentos financeiros que vão nos proporcionar uma qualidade de vida maior o amor que nós devemos ter por cada passo que nós damos nessa vida por cada coisa que nós fazemos na nossa existência nos confere um aumento de potencial de resultados porque nós estamos atingindo um grau é o máximo de espiritualidade dentro de cada um de nós espiritualidade é amor é generosidade é nós termos amor aos nossos pensamentos como eu reprogramo a minha mente as minhas emoções e o meu corpo através da minha espiritualidade a mente amor a mente amor não me permite ficar gerando pensamentos e alimentando pensamentos que me deixam desconfortável que me machuquem que me gerem lugares negativos estados emocionais negativos a espiritualidade o amor transforma o seu cérebro num cérebro capacitado para te levar nos lugares mais incríveis para realizar os seus desejos mais incríveis para fazer com que você seja mais criativos mais esperto mais capaz de criar coisas maravilhosas de ter pensamentos incríveis quando nosso cérebro se transborda de amor nós não ficamos atacando as outras pessoas criticando as outras pessoas julgando os outros nem nos julgando nem nos criticando nem nos maltratando alimentando alimentando pensamentos que nos fazem muito mal quando nós nos entupimos de amor por nós geramos uma energia emocional capaz de fazer com que nós nos livremos de hábitos emocionais negativos que nos põe para baixo sempre que estamos em estados emocionais negativos se encha de amor se encha de amor por você use da sua potência a sua potência espiritual para você quebrar iluminar aquilo que está assombriando dentro do seu ser da sua existência sempre que você estiver tendo pensamentos negativos estados ruins de pensamento comece a pensar em amor em generosidade em paixão em compaixão e empatia sempre que você tiver é precisando reconfigurar seus pensamentos os seus sentimentos o amor é o que te põe em direção ao sol da espiritualidade da unificação com tudo que existe você reconfigura o seu corpo você reconfigura as suas emoções você reconfigura a sua mente através da força espiritual que é na verdade a fonte da nossa existência que nada mais é do que uma grande potência de potência de energia de amor quando você sair dessa live entupido borbulhando explodindo de amor por você você vai ver a diferença dos pensamentos que você vai ter dos sentimentos que você vai ter da energia de vida que você vai ter no seu trabalho tente entender o quanto você ama aquilo que você faz o quanto que você ama ou não aquilo que você faz e aí comece a pensar se vale a pena você ficar se auto sacrificando fazendo um trabalho que você não ama fazer o que consequentemente vai te gerar problemas graves na sua vida consequências futuras negativas que hoje pode até te pagar as contas mas que amanhã pode te gerar problemas mas que amanhã pode te gerar problemas muito graves e muito sérios comece a pensar no que você realmente ama trabalhar né no que você ama fazer quando você está se relacionando com uma pessoa tente entender o nível de amor que você sente por essa pessoa porque se você não estiver explodindo de amor pela pessoa significa que você pode vir a ter problemas graves lá na frente por consequência de auto sacrifício por consequência de auto sacrifício por estar fazendo algo seguindo uma lógica racional que é absolutamente limitada a expansão da sua existência em prosperidade em saúde em amor em felicidade em êxito profundo profissional sucesso profissional sucesso profissional é relacionamentos mais harmoniosos vida financeira mais repleta de saúde toda a nossa vida prática está diretamente ligada a potência de amor que você gera por você tudo que acontece no universo e na nossa vida é imediatamente relacionado ao amor que nós temos por nós que a nossa força de energia que a nossa força de energia vital a nossa essência o nosso amor próprio faz com que a gente alcance lugares absolutamente incríveis de existência é quando nós estamos nos pondo acima da visão limitada que a maioria das pessoas tem do mundo e da sua existência nós somos muito maiores do que nós podemos supor que sejamos a forma não amorosa como nós nos enxergamos cheios de críticas cheios de dificuldades cheio de angústias e de problemas faz com que nós nos ponhamos em lugares limitados de existência por você e você vai ver como você vai qualificar os seus pensamentos, a sua criatividade, o seu raciocínio, se encha de amor por você e você vai ver como você é merecedor, é merecedora de receber toda a prosperidade que o universo quer te entregar, quer te fornecer, se encha de amor por você e tenha um dia maravilhoso de trabalho, se encha de amor por você e faça com que a sua saúde se torne uma saúde poderosa, incapaz de sofrer com revés pequenos de que nós todos aí vamos nos permitindo sofrer por conta de nosso sistema imunológico e biológico estar fragilizado pela falta de potência de amor que nós deixamos de gerir dentro de cada um de nós, isso é uma disciplina que nós devemos manter, não existe êxito sem trabalho, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, só vem antes do trabalho no dicionário e qual é o trabalho que você tem na sua vida para despertar a sua espiritualidade, o que é espiritualidade? é a sua força de energia vital, é a sua potência de amor que é na verdade a sua essência, quem você é? se encha de amor por você, se encha de amor por você e depois me diz se a tua vida não mudou completamente, se a forma como você enxerga o mundo não mudou completamente, se encha de amor por você e depois me diz se você não mudou a qualidade dos seus pensamentos, se você não conseguiu trabalhar a sua reprogramação mental fica ligado com essa chave porque isso vai te ajudar a sair de estados emocionais ruins, a não se permitir mais ficar plantando pensamentos que vão gerar uma colheita negativa na sua vida, se liga nessa chave toda hora, se enche de amor por você, se enche de amor por você, porque essa é a essência da nossa espiritualidade, a espiritualidade somos nós, feitos em essência de absoluto amor, feitos em essência de um amor completo, perfeito, é absolutamente perfeito e quando nós estamos imbuídos desse amor, nós criamos e realizamos coisas maravilhosas, nós nos assemelhamos a quem nos criou, seja você um devoto de Deus do universo, da mente divina não importa, tudo é criação e realização, o amor que toma conta de quem você é, faz com que você se torne um criador da sua melhor existência, da sua melhor vida, faz o exercício e depois me diz se vocês não estão explodindo de amor nessa terra, se tudo não começou a dar certo, se tudo não começou a acontecer diferente na vida de vocês, faz com que vocês gerem, busquem gerar este amor por vocês, pela sua vida, pelo seu corpo, pelo seu coração, pela sua mente, pela sua existência e vocês vão enxergar mudanças acontecendo na história da vida de vocês, porque vocês estão em essência buscando despertar a força de vida que é a essência de todos nós, que nada mais é do que uma força de energia consciente amorosa, que é a nossa espiritualidade uma potência de energia consciente de amor, que é a essência de todos nós, se encha de amor por você vai explodir de amor nessa terra e você vai ver o que vai acontecer na tua vida e você vai ser uma testemunha de que a fé, a coragem, a vontade, o desejo, a criação e a realização são frutos da explosão do seu ser essencial da sua espiritualidade, da potência de amor, da qual todos nós somos feitos e da qual é feito todo o universo vai explodir de amor nessa terra e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida profissional, financeira, amorosa, com a sua saúde vai explodir de amor nessa terra e você vai ver como você estava perdendo tempo numa visão limitada da existência humana tal qual os seres humanos que antigamente acreditavam que era o sol que se movia em torno da terra você é uma energia potencial de amor consciente, você é a espiritualidade porque você é feito de amor potencial você é feito de uma energia de amor potencial e consciente então vai explodir de amor nessa terra, vocês vão ver milagres acontecendo na sua vida todos nós somos frutos de um milagre, um espermatozoide se casa com um óvulo e você ganha a vida todos nós somos frutos de um milagre vocês acreditam que nós todos somos o casamento, a união amorosa de um espermatozoide com um óvulo todos nós somos frutos de um milagre, quando nós nos imbuímos da força de amor por nós, pela nossa vida nós começamos a operar verdadeiros milagres na nossa existência e na nossa vida isso é a espiritualidade, é você, sou eu, somos todos nós, é tudo que há, é tudo que existe uma potência de energia de amor consciente que está doido para você se imbuir de amor por você e fazer com que você exploda nessa terra literalmente de coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida olhe para as pessoas com amor não agrida, não machuque, não critique, não julgue simplesmente se posicione em direção ao sol do amor simplesmente seja amoroso, seja amorosa, seja generoso, seja generosa tenha compaixão com você e com as pessoas tenha amor por você, pela vida, pelas pessoas, por tudo você estará se posicionando para receber a luz divina do sol brilhante do amor que criou a todos nós através das suas atitudes e dos seus pensamentos amorosos repletos de amor você está se posicionando em direção ao brilhante sol do amor responsável pela existência de todos nós é isso aí que para mim é espiritualidade tá pessoal, é isso que para mim é espiritualidade deixa eu pegar mais ou menos o que vocês estavam dizendo aqui o amor realmente é o passaporte para a felicidade a espiritualidade está presente no ar que respiramos perfeito bom dia, não me julgo mais, parabéns amor é tudo na vida, muita luz para todos nós estou dando salto de amor por mim, maravilha deixa eu ver o que mais aqui live, muita gratidão, eu que te agradeço Robertinha Viseu, muito obrigado aí pela sua presença maravilhosa riquíssima para despertar de nossa consciência sempre falei para os meus alunos estamos aqui para amar perfeito, Ana Carolina Taizinha Iavorski que maravilha isso Cleilice Desiderati muito obrigado pela sua presença linda lá, mas tenho que ir abraçar meus amores para oi Pedro, cheguei Vitor, muito obrigado pessoal, é isso tá é isso a nossa espiritualidade nada mais é do que quem nós somos em essência uma força absoluta e potencial de amor exploda de amor por você e você vai ver a sua vida se transformar em algo absolutamente espetacular você não faz ideia você não imagina os lugares maravilhosos que você pode atingir e os resultados incríveis na sua vida prática que você pode ter se você estiver explodindo de amor por você faça a prova e vocês serão testemunhas da potência da existência do amor que é responsável pela nossa existência que nada mais é do que a nossa essência que nada mais é do que quem somos nós energia potencial de amor consciente então cai nessa e que todos nós tenhamos um 22 de junho de julho Pedro absolutamente maravilhoso obrigado por nos oferecer seu tempo precioso eu que agradeço euzinha estamos em plena expansão de consciência ainda com a sua ajuda vamos além dos céus pode ter certeza Francine como fazemos essa transição Pamela nós vamos sentindo amor dentro de nós é um sentimento não é racional tá não é da razão vem da emoção do sentimento do coração comece a intencionar uma busca de amor por você intencione uma busca de amor por você e você vai vendo esta energia começar a brotar dentro de você uma vez que você é essencialmente energia potencial de amor basta você intencionar sentir esta emoção ter calma paciência e paz essa emoção vai começar a brotar dentro de você e aí você vai entrar em comunhão com essa energia que está dentro de você vai fazer com que você exploda de amor você vai sentir tá não é pensando é sentindo tá então silencia a mente e se conecta com seu coração intencionando esse amor que está dentro de você tá quando nós buscamos isso é é nós vamos nos conectando a nossa essência a quem nós somos de verdade em essência esta energia potencial bruta forte absoluta incondicional de amor consciente tá as oito horas da noite pessoal as oito horas da noite eu vou continuar falando a pergunta da minha querida amiga como eu explodo de amor por mim edivan edi perguntou também é eu vou jogar as técnicas as ferramentas para que a gente possa explodir de amor por nós hoje as oito horas da noite tá é então fica assim guardem as palavras as emoções e os sentimentos que foram passados para vocês hoje tá tentem entrar em comunhão com essa emoção com esses sentimentos tá isso já vai ser de grande valia a noite às oito horas eu vou passando para vocês ferramentas como nós podemos atingir este grau máximo de amor por nós fazendo com que a nossa vida se transforme completamente então quem tiver disponível hoje às oito horas da noite eu vou estar ofertando ferramentas para que todos nós para que todos vocês possam explodir de amor nessa terra e verem verdadeiras transformações que serão causadas na vida prática de todos vocês muito obrigado por vocês me darem a coisa mais preciosa da história de suas vidas muito obrigado por vocês me darem o tempo de vocês eu espero ter sido útil eu espero ter de alguma forma ajudado espiritualidade é amor para você se conectar com o seu grau máximo de espiritualidade basta você gerar uma potência de amor por você amor pelas pessoas amor pela vida espiritualidade nada mais é do que uma força potencial de amor quando nós encontramos esta força potencial nós estamos em comunhão com a espiritualidade máxima que nós podemos ter nesta vida ok não é chute não é fundamento teológico nem fisiológico nem filosófico é ciência ciência declarada muito obrigado Bruno muito obrigado Ana Carolina Arei muito obrigado Simone Mendonça muito obrigado Ana Paula Nascimento feliz aniversário Aninha parabéns para você que você tem um dia absolutamente maravilhoso valeu Alês Rodiliano muito obrigado Sandra Chagas muito eu estava até com um joio dor de cabeça senti que melhorou é isso Elzinha nós melhoramos tudo na nossa vida quando nós estamos imbuídos de um sentimento puro absoluto de amor porque nós estamos em contato com a nossa essência com quem somos nós então não deixe de explodir de amor nessa terra não deixe de explodir de amor por você vai intencionando com calma e tranquilidade todos nós chegaremos lá esse é o caminho do nosso crescimento e da evolução da nossa existência que o amor seja o nosso único combustível muito obrigado Luaninha muito obrigado Silvia Ketz muito obrigado Mary Pereira Nádia Laureano muito obrigado a todos que vocês tenham um dia abençoado um dia absolutamente maravilhoso Pathy Zetrock muito obrigado Pathy pela sua presença eu que agradeço o seu tempo o seu carinho e a sua presença que todos nós tenhamos um dia maravilhoso todos os dias oro por sua vida e sua família muito obrigado eu que agradeço Fábio Amarinho pelo seu carinho pelas suas orações a todos nós um dia absolutamente maravilhoso muito obrigado a todos que todos nós possamos explodir de amor nesta terra que todos vocês tenham 22 de julho do ano de 2021 único como ele realmente se apresenta se ele apresenta esse dia não volta atrás aproveite o dia de hoje aproveite cada segundo aproveite cada momento da sua existência aproveita o dia de hoje ele não vai voltar atrás aproveita explode de amor nessa terra extraia o potencial máximo da sua existência extraia o potencial máximo da sua vida explodindo de amor por você pela sua existência e por tudo que está à nossa volta não perca um segundo do seu dia de hoje ele é único e não volta atrás muito obrigado a todos e até as 20 horas quem puder e quem quiser muito obrigado e até mais tarde se Deus quiser muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado e aí Tchau, tchau.